Olá, seja muito bem-vindo à programação da TVDD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Dogueira e como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lançou a nova edição do programa Acorda, Nós em Rede. A gente acredita que cada um é um nó fundamental dessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a gente conversar hoje são as ameaças de um mundo digital. E quem nos ajuda nessa construção desse conhecimento é o advogado Cleitson Lima, advogado especialista em direito digital, e Danilo Costa, que é coordenador de inteligência contra ameaças cibernéticas da MOFSO. Senhores, muito prazer em recebê-los. Muito obrigado por estarem aqui conosco no estúdio. Eu queria começar com o Danilo, falando sobre esse mundo novo, falar um pouquinho da sua trajetória e como é que se chega a coordenador de inteligência contra ameaças cibernéticas. Olá, Milton. Olá a todos. Bom, acho que como a maioria dos profissionais da área de tecnologia, que entram, a área de tecnologia da informação é muito ampla, existem diversas disciplinas. E a disciplina de segurança da informação, que cresceu muito nos últimos anos e está tomando grandes repercussões, inclusive na mídia tradicional, tem um caminho a ser seguido. E como todo mundo, geralmente começa com um trabalho voltado à infraestrutura, da tecnologia ou com sistemas, e aí se entra nesse mundo de segurança da informação mediante algumas vertentes, que aí você pode ir se especializando. Eu comecei prestando suporte a soluções de segurança da informação, soluções de segurança de perímetro, de rede, vamos dizer assim, seguranças de proteções aos desktops, as máquinas de trabalho dos funcionários, das pessoas, que é o famoso conhecido antivírus, que o pessoal conhece. Então eu comecei dessa forma, prestando esse serviço de implementação de segurança nas empresas, mas com esse foco de produtos, de soluções que trariam segurança àquela empresa. E aí, com o passar do tempo, se especializando cada vez mais, estudando essa disciplina de segurança da informação, esse viés, vamos dizer assim, que dentro dele também se ramifica. Você tem governança de segurança, você tem gestão de identidades, complice, riscos, operação, análise, e por aí vai. São realmente uma ramificação enorme. E mais recente, a gente tem essa disciplina de inteligência contra ameaças cibernéticas, que é algo bem mais novo aqui no Brasil, em que se viu a necessidade de entender o que os atacantes fazem, como fazem, como operam, para então levar essa informação para dentro de casa, vamos dizer assim. E criar mecanismos de defesa para fazer isso. Exatamente. E isso, a inteligência contra ameaças, Amir, começou... Claro que inteligência contra ameaças vem aí do militarismo, muita coisa da nossa área vem do militarismo, mas o foco de inteligência contra ameaças cibernéticas começou justamente nesses fabricantes que eu falei. O fabricante lá do antivírus, o fabricante das soluções que protegem o ambiente, de verem a necessidade de, opa, como é que eu vou me defender de essas ameaças que estão amadurecendo, sem não conhecê-las. Então, eu tenho que conhecê-las, eu tenho que conhecer quem está por trás disso, quais são os objetivos e os interesses disso. E aí, então, os grandes fabricantes começaram a ter esse time de inteligência contra ameaças para melhorar os produtos deles. E, com o passar do tempo, você viu que não só os fabricantes precisavam disso, os bancos precisavam disso, o mercado financeiro, que é muito focado, precisava disso, a indústria, a manufatura, todas as empresas se viram em ver a necessidade de, opa, para eu melhorar meu nível de maturidade contra ameaças cibernéticas, eu tenho que entender. Eu não tenho que olhar só o meu ambiente, mas eu também tenho que olhar o mundo externo. E aí, surgiu esse tema, essa disciplina de inteligência contra ameaças, ao qual hoje eu comecei dentro desse time como analista desse time, passeei por diversos outros times, outros aspectos, e cheguei como analista desse time. E aí, hoje, eu coordeno esse time da MOFOS, de inteligência contra ameaças cibernéticas. Ok. Cleit, prazer em recebê-lo. Primeiro, sabe-se que as necessidades da sociedade correm num ritmo, o avanço da legislação corre num ritmo mais lento. Questões estruturais, democráticas, de entendimento, etc. Vem uma pandemia e acelera o processo digital social. Como é que fica a legislação nesse caso? Bem, a legislação, como tu passou, por exemplo, nós temos o marco civil da internet, que foi a lei que regula as publicações em redes sociais, a responsabilidade, como é que vai ser cobrado, de quem é cobrado. Você não está falando de LGTB. Não, estou falando de... O marco civil da internet é 2014. Se você pegar que as redes sociais foram criadas, as principais redes sociais foram em 2004, você tem um tempo para a popularização, mas você tem um hiato aí, teve um período que ficou sem lei. Você tinha que pegar, por exemplo, algumas decisões sobre legislação, sobre a responsabilidade, por exemplo, de uma rede social, do YouTube, por exemplo, ficavam... Tinha que ser decidida pelo Código Civil. Uma lei que tem dois mil e tantos artigos que trata de tudo, até de casamento. Então, você não tinha uma lei específica. Essa demora ocorre... No processo democrático, às vezes, demora um pouco mais, um pouco menos. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada, demorou um tempo. Super recente. É, super recente, mas ficaram adiando, 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 adiando a entrada em vigor dela. Mas, assim, você tem vários outros... Na parte criminal, muitos dos atos da internet, às vezes, pegam a legislação de 1940 do Código Penal, não importa se foi feita a internet ou não, mas se adequa ao tipo penal. E o entendimento do judiciário é... É, sim. É unânime. Por exemplo, se você ouve um golpe, que é o estelionatário, que for usar a internet, é a mesma coisa do bilhete premiado, que era na lotérica. Então, é um golpe, é um crime do mesmo jeito. Desculpe. E algumas leis mais específicas, né, por exemplo, penal, por exemplo, em 2018 passou a ser crime a divulgação de imagens ítimas sem autorização do parceiro. O caso mais comum é o casal que separa, o homem pega, distribui ou ameaça a mulher e solta uma imagem íntima que foi feita consentida, né, no momento casal, mas libera aquela informação. A partir de 2018 só passou a ser crime, né? Mas você tem a legislação, eu acredito na legislação brasileira, hoje bem razoável para pegar a grande maioria dos crimes que o Guatherme tem. Mas quando você compara com legislação, vamos ficar na América Latina, certo? Para não esticar muito com a Europa e Estados Unidos, que obviamente são muito mais maduros. Mas quando você pega na América Latina, é a legislação mais madura ou mais imatura? O marco civil da internet é uma referência mundial, entendeu? É uma lei pequena, né, bem, de que dá muita garantia. Ela foi pensada de uma forma que preservasse o nosso sigilo, a privacidade, né? Tanto que tudo que você tem que fazer em relação à internet, você tem que pedir uma autorização judicial, né? Não é simples, mas é exatamente para proteger a nossa privacidade. É uma lei muito boa, né? Tenta-se alguma coisa fazer alguma adequação, né? Existem propostas, por exemplo, de... É um projeto de lei agora que não quer que... Para não permitir que as redes sociais removam determinada conta, como aconteceu, por exemplo, do Trump lá. Tem um projeto agora no Brasil querendo fazer isso, querendo mudar o marco civil da internet nesse sentido, né? Mas a legislação é bem madura e boa. Eu acredito na legislação brasileira, assim, por mais que tenha atrasado alguma coisa pela própria questão democrática, discussão, o marco civil da internet demorou muito, mas porque tinha vários tipos de pensamento, né? Um mais privacidade, outro com menos privacidade, outro mais responsabilizando as redes sociais, outro menos. E é um debate que foi necessário e nós temos uma lei razoavelmente padura sobre isso. Daniel, como é conviver no dia a dia com a possibilidade do crime? Está ali tão próximo do limite do que pode e do que não pode, lidando, literalmente e cotidianamente, com a possibilidade do crime? Olha, delicado. Delicado. E é algo que a gente preza muito lá na Morfos, pois você tem que, acima de tudo, ter zelo, esmero e ética no trabalho. Como você disse, principalmente o meu time, lidar diariamente com dados sensíveis. Exemplo. Diariamente, a gente se depara com vazamentos de dados, vazamentos de cartões, vazamentos de N exposições que podem ser utilizados de forma maliciosa. E é assim que os atacantes utilizam, né? Então, é uma linha tenor, sim, e é por isso que a gente foca e preza muito por essa questão de questões éticas mesmo, de reforçar isso. Então, a gente busca, principalmente no meu time, mais pessoas com soft skills que se assemelham a isso do que o próprio hard skills, né? Do que o próprio conhecimento técnico, justamente por lidar com assuntos tão delicados, né? Tão delicados. É, você falou aí do soft skills e hard skills, e eu ia lhe perguntar o que cresce mais, se é o... Aliás, o que é mais perigoso, se é a técnica ou o método? De certa forma, você já respondeu. A técnica é importante, mas a inteligência, o método pelo qual a pessoa age, é ainda uma habilidade, é ainda superior à técnica, é isso? Você diz na perspectiva... Na perspectiva de defesa e de ataque, as pessoas acham que um software, um software de alta inteligência artificial, ou seja, o que é determinante para um ataque ou uma defesa. Mas, na verdade, a habilidade humana, ali a criatividade é que é o ponto determinante, né? Tanto na perspectiva de ataque, tanto na perspectiva de defesa. Não existe bala de prata, né? Para se defender um conjunto de ações, de tecnologias, processos e principalmente pessoas, né? Então, não adianta nada você investir em uma série de soluções de segurança, quando, na verdade, um simples e-mail pode comprometer toda a sua camada de segurança, né? E na perspectiva de ataque também, né? Você pega os crimes mais comuns brasileiros, né? Porque se divide muito, né? O mercado de crimes digitais, principalmente no Brasil, é muito distinto. Existem atacantes que têm objetivos diferentes. E o maior, digo que o maior quórum aí de criminosos no Brasil, voltados a meios digitais, é o famoso que a gente chamava de cartãozeiro, né? Então, são crimes que não precisam de conhecimentos técnicos. Recentemente mesmo, eles estavam utilizando uma nova técnica, né? Que é a famosa engenharia social, eles usam muito a engenharia social para... Explica um pouquinho o que é isso, por favor. Pronto. A engenharia social nada mais é do que você iludibriar uma pessoa a algo, né? Então, é você utilizar algumas técnicas de persuasão para, então, induzir a pessoa a fazer algo. Exemplificando esse último caso que está bem recente que eu vi agora, que a gente viu agora, os fraudadores, né? Esse grupo de criminosos digitais aqui no Brasil, que são focados em basicamente fraude, mandando mensagem para as pessoas via WhatsApp, hoje um dos meios de comunicação mais famosos, né? Mandando mensagem aleatórias para pessoas no WhatsApp, dizendo sobre a questão de marcação da vacina. E aí, então, quem tem pouco conhecimento de causa, né? Que tem pouco conhecimento, não diria nem técnico, pouco conhecimento de vivência mesmo, sobre esses crimes, ou seja, não se atenta, acaba caindo nesses golpes. Então, basicamente, eles persuadiam a pessoa, dizendo que era do Ministério da Saúde, olha só, mandando mensagem, informando que em breve, para confirmar os dados daquela pessoa... E aquele velho link lá para a pessoa estar no seu cadastro? Não, e nesse caso, hoje, o que está muito em alta é o que a gente chama, o que lá fora se chama de account takeover, né? Mas aqui dentro, aqui no Brasil, a gente chama de golpe do WhatsApp, né? Então, tudo isso, tudo isso era só para dizer, ó, chegou um SMS para você, confirme o seu código para confirmar se é você mesmo. E a pessoa passava aquele código, né? E aí, ele, então, roubava o WhatsApp da pessoa, né? E aí, com isso, começam os contatos paralelos, né? Pedir dinheiro, aplicar golpes dessa natureza. Então, olha só que eles vão conforme a onda, vamos dizer assim, né? A ambienciar o contexto. Hoje, o que está rolando é vacinação, então eles começam a mandar mensagens dessa forma. Há pouco tempo atrás, a gente viu muito golpe bem similar a esse, mas era voltado ao auxílio emergencial. Então, perceba que não precisa de conhecimento técnico, só a criatividade dos atacantes para iludibriar as pessoas, né? E aí, o foco sempre é o ganho financeiro. E com pouco esforço, ganhar muito dinheiro, né? Então, a gente já levantou algumas vezes, interagindo com esses criminosos, alguns deles nos falando que conseguem levantar de 5 a 10 mil reais com esses golpes de clone de WhatsApp, né? Então, quanto mais eles conseguem clonar o WhatsApp por dia, mais a possibilidade e a probabilidade de eles arrecadarem mais dinheiro. Jogam a rede longa, grande, e aí o pouco que pega vale a pena o crime. Você ia falar? Não, não. Agora, à medida que a gente vê que isso mais aumenta esse tipo de crime, eu, pelo menos, fico sabendo de poucas condenações, de pouco resultado do Estado de Direito, aí, seja lá qual for o seu mecanismo, na busca, na prisão ou sei lá o quê, na descoberta. Como é que está isso aí? Como é que essa percepção minha é correta? Pouca gente é descoberta? É assim. Ou é porque é pouco divulgado? Não, é assim. Nós temos aqui no Ceará um grande problema. O primeiro problema é uma parte operacional. Nós não temos uma delegacia especializada, né? O governo do Estado assinou em setembro um termo de abril, mas não abriu ainda. Então, é muito difícil até você chegar para um delegado que está acostumado com assassinato, com roubas, furto, e você explicar o que é um IP, o que é uma URL, o que é uma rede social, qual é a responsabilidade. Isso é muito difícil. Não culpa os delegados porque realmente é uma coisa muito técnica. Então, nós faltamos isso. O segundo ponto é que é muito difícil chegar ao autor, mesmo na internet. Se a pessoa sabe usar, a gente está pegando como ele falou, esses golpes, essas pessoas, às vezes, fazem porque é uma forma simples, né? Você não precisa de técnica. Mas se você souber fazer as coisas, por exemplo, vai chegar, eu consigo fazer uma investigação, vou chegar no IP da pessoa que chegou lá e o IP é lá da Bielorrússia. O cara não foi na Bielorrússia, o cara foi no Brasil, mas ele sabe como se esconder. Então, a internet, ela foi feita, ela não foi feita para identificar as pessoas, foi criada, foi feita novos elementos, se criou criptografia, se criou, mas ela não foi feita para identificar pessoas. Então, existem vários elementos, a pessoa sabe do outro lado, o atacante, sabe como se esconder, como... É uma dificuldade tremenda. E mais ainda, por exemplo, o Marcos Civil na internet fez um processo que é... Eu tenho que fazer várias quebras de sigilo até chegar ao autor. Por exemplo, no caso, na rede social, eu tenho que entrar com uma quebra de sigilo contra judicial, contra rede social, depois uma quebra de sigilo contra operador de telefonia, e uma quebra de sigilo para depois me dizer quem é aquela pessoa. Agora, imagina se chega... O sonho do advogado, que está tentando descobrir isso, é que chegue lá em um endereço da sua residência, por exemplo, se você for o autor. Mas pode chegar em um shopping center, pode chegar em um restaurante que tem um Wi-Fi livre. Como eu identifico qual o autor daquela ação dentro daquelas 100 pessoas que estão usando a internet naquele restaurante? Ou que estão no tal, o cara pode estar no carro, né? Então, todo o processo, realmente, para a identificação de autoria é muito complicado. E nós temos aqui no nosso estado uma dificuldade por não termos... Mas já existe delegacia em outros estados? Tem, sim, tem. Já com alguma... Piauí tem, Pernambuco tem, o Rio de Janeiro tem, entendeu? Até onde eu sei, isso está realmente aprovado. Eu estava na Assembleia, não disse que isso foi votado. Foi aprovado, mas eu acho que não está operacional ainda. Ah, operacional não, ainda não. Isso ajudaria, Danilo? Como é que se... Olha, eu acho que ajudaria, ajudaria sim. Mas, realmente, são muitos desafios. Muitos desafios mesmo. O próprio exemplo que eu dei agora, né? Existem todas essas camadas de anonimato que, se as pessoas souberem utilizar, não são difíceis de serem utilizadas. Exemplo. Esses golpes, geralmente, eles aplicam a partir do próprio celular. Vamos pegar esses golpes... Não precisa nem de uma grande estrutura. Não, a partir do próprio celular. Teve uma operação, no final do ano passado, que até repercutiu bastante, que a Polícia Federal conseguiu aprender uma grande quadrilha que aplicavam golpes desses do WhatsApp, arrecadaram quase um milhão de reais. E, olha só, a maioria desses golpes eram aplicados dentro do presídio. Eram aplicados dentro do presídio. Até a facilidade. Ou seja, eles têm o ósseo e ficam utilizando um simples celular. Que é o que a gente não tem, que é tempo. Tem um simples celular que é necessário. Basta um celular para aplicar, ter acesso à internet para aplicar esses golpes. E, então, pelo próprio celular você consegue colocar camadas de anonimato. Exemplo. Fazer o seu acesso sair por outro país, né? Com um simples aplicativo. Outra coisa, no dia a dia que a gente se depara muito, é de... Ah, o golpe foi aplicado desse número de telefone. Mas hoje, você consegue comprar um chip sem formar nenhum dado. Então, se eu não tenho nenhum número amarrado a nenhum CPF, como é que eu vou chegar na pessoa? Mas você já, na sua lida diária, você já identificou alguns? Já. Pelo força do trabalho. Já. Aí, identificou faz o quê? É, a gente já coletou todos os dados necessários e evidenciou isso, né? Em um relatório. E passou para os nossos clientes, para, então, o setor jurídico dos nossos clientes, da devida tratativa, né? Aí, cabe a eles, dali, seguir adiante. Seguir, seguir. Mas tem muitos poréns, né? Porém, primeiro, as dificuldades de você chegar a algum dado, ou pelo menos alguma localização. E o segundo fato é que, ok, como... Desculpa, Luiz, né? Gleidson. Gleidson, desculpa. Igual o Gleidson falou, você pode chegar na geolocalização, numa cidade específica, até num endereço específico, mas atribuir a uma pessoa é muito complicado, né? Então, e além disso, as evidências que são passadas podem ou não ter validação jurídica, entendeu? Então, exemplo, como é que eu vou comprovar judicialmente, aí eu realmente não tenho conhecimento de causa disso, de que esse IP que eu consegui, de alguma forma, por exemplo, mandando um link para o cara, e o cara clicou no link, eu consegui o endereço IP dele, por exemplo, ou geolocalização dele. Será que isso pode ser válido ou não dentro do... É o que eu ia perguntar para o Gleidson? Sim. Há toda uma dificuldade de chegar. Mas se chegar, como é que se constrói a materialidade de uma prova dessa? Não, no caso de, por exemplo, um caso mais simples na internet. Um fulano publicou no Facebook uma ofensa contra o terceiro, né? O terceiro chega, vamos supor que seja um perfil falso, né? Com uma foto diferente, não seja direcionado. Então, o processo é a pessoa ofendida entrar com a ação contra o Facebook, por exemplo, para dizer, olha, me dê o IP e a data daquele determinada ação que fez isso aqui, né? Manda o endereço certinho para lá o Facebook e dá a resposta. Você tem que depois entrar com a ação contra a operadora para dizer, olha, quem usava aquele determinado IP naquela determinada hora? Nós estamos falando de investimento de tempo. Sim. Nós estamos falando de investimento de dinheiro, contratação de profissionais. Nós estamos falando de paciência e de incerteza. Exatamente, porque vai chegar na operadora e vai depois... Um novo pedido para a operadora dizendo, me dê a informação de quem era. Obviamente, a operadora tem todo o corpo jurídico para evitar problema para ela. É, ela tem a obrigação de dar esses dados, né? Ela tem a obrigação de guardar durante um ano esses IPs, né? Então, chegou lá e é aquela história. Vai chegar no ponto, vai chegar num IP de outro país que provavelmente indica que a pessoa que fez a ação sabe usar, ou pode chegar num canto público, né? E é exatamente o que eu passo assim. Bom, o cliente chegar, olha, eu quero identificar quem foi que fez isso. Olha, eu tenho que passar todas essas possibilidades como tu falaste, né? É, tem o tempo, né? São ações que estão na justiça, por mais que você consiga, normalmente você consegue um liminar nesse sentido, demora muito tempo, mas é um processo, né? Nós estamos falando de quanto tempo, em média? Todo esse percurso... Da decisão até... Da decisão de entrar com a ação até alguma primeira vitória... Não, a identificação, vamos falar, saindo muito bem, com liminares sendo atendidas, e chegando a uma pessoa mesmo, né? Chegando a um endereço, talvez você consiga em um ano, porque pode ser no justiça especial. Relativamente rápido. É, aí depois você vai para a condenação da pessoa, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, vai demorar, em primeira instância, um ano, um ano e meio para uma condenação, talvez menos, dependendo do justiça especial que for. E aí depois teria o segundo grau, a segunda instância, uma recursal aqui em Fortaleza, que está muito rápido. Realmente vai ter que... Está tendo de meses, poucos meses, você tem uma decisão definitiva de condenação da pessoa. Qual o tipo de crime mais comum hoje, Danilo? É esse da replicação do WhatsApp, o roubo de credencial, o que hoje é mais comum? Olha, como eu tinha mencionado, depende da geolocalização, depende do nicho, do objetivo, né? Então, são crimes distintos, né? Exemplo, se a gente pegar a nível mundial e reflexo aqui na América Latina e no Brasil, existem o... Olhando o pilar de ameaça cibernética e de ganho financeiro relacionado a isso, o forte, o foco hoje, a tendência hoje são os hancers, os famosos hancers, né? Que hoje tem uma outra abordagem, né? É que eles, claro, eles perfilam as empresas, muitas vezes, né? E aquelas com maior capacidade, com maior faturamento, né? Que são as vítimas mais visadas, mas a gente já viu acontecer em pequenas e médias empresas também. E em profissões liberais eu também já vi como vítima disso. Sim, sim. Então, existem essa tendência, esse crime comum hoje, que ganhou realmente um boom do ano passado pra cá, que são os hancers de dupla extorsão ou dupla abordagem, que são hoje os hancers que pegam as informações, esfiltram, né? Ou seja, retiram da empresa e dizem o seguinte, se você não pagar o resgate, a gente vai publicar os seus dados. Antigamente, antigamente que eu digo alguns anos, né? Antes do ano de 2019, quando começou o boom disso, os hancers basicamente criptografavam os dados. Eu acho que muita gente vai falar nisso. E deixavam lá presos, sem que a pessoa tivesse acesso, e cobravam por uma chave um valor X. Exatamente. Isso empresas também tomavam grandes repercussões de dispositivos mobiles, pessoais também sofrendo esses ataques, né? Só que com a facilidade de você fazer backup, ou seja, você guardar os seus dados, e as empresas também começarem a se atentar a isso, e começarem a exercer essa política de backup, o ganho financeiro dos operadores por trás desses hancers caiu. Então, eles inventaram essa nova técnica de, opa, baseado em uma LGPD, baseado em uma GDPR, a probabilidade e a possibilidade da empresa querer pagar isso, se eu ameaçar publicar os dados, é alta. Porque existe uma série de... Porque isso é uma empresa que vai pagar mediante lei, né? Exato. E eles se apegam muito a isso. Então, olha o nível de criatividade deles, né? Então, falando de ameaças cibernéticas, hoje, com certeza, Milton, foco mundial e reflexo aqui no Brasil... Roubar dados e cobrar por eles. Cobrar dados por eles. São os hancers de dupla abordagem. Falando do mercado de... De fraudes, que eu chamo aqui no Brasil, aí o foco, com certeza, é isso que a gente falou, são usar diversas técnicas de engenharia social, conforme eles foram percebendo as notícias, né? Conforme eles foram surfando na crista da onda, o foco é o roubo do WhatsApp e aplicar golpes de solicitar depósito. Esse é os dois golpes mais comuns. A LGPD começa a multar esse ano, é isso? É, começa a multar esse ano. Já tem mês específico? Acho que é agosto de 2021. Então, a empresa tem que correr. Como é que está essa maturidade das empresas para isso? Está bem desleixado. As empresas, se você for pegar... Porque quem está trabalhando com a LGPD, com mais propriedade, são grandes empresas. Mas é para todo mundo, né? É, é para todo mundo. Vazamento, como a LGPD fala, o vazamento, tenta tratar, o vazamento também tem o problema comercial. Se você tem uma empresa e sabe que vazou a quantidade de dados dela, você não vai querer fazer negócio com ela. Se você vai no hotel e vaza, tem o cartão de crédito que você usou no hotel, você não vai querer ir mais no hotel ou usar um pagamento em uma loja, o que for. Então, mas as empresas médias e pequenas não estão se atentando muito ainda, né? Porque depois de tanto ativamento, eu já pensei que as empresas já estivessem mais trabalhando mais, mas não são. Você tem uma visão aí desse contexto de empresas? Como é que elas estão? O que procuram vocês? Olha, cresceu, com certeza, cresceu. Mas como o Gleice falou, é mais perceptível isso em empresas de maior porte. Empresas de pequeno e médio porte, realmente a gente não vê uma procura desse serviço, não. Geralmente o que a gente vê nesse contexto são empresas tentando se adequar à lei, aplicando algumas metodologias que talvez não sejam as melhores, né? Estão procurando seguir com algumas diretrizes que talvez não sejam suficientes, né? Como eu disse, tudo vai depender de pessoas, processos e tecnologias. Não vai ser uma tecnologia que vai resolver o seu problema de vazamento, né? Então é uma... Não vai ser um código nem um equipamento. Exato, é uma mistura de pessoas, processos e tecnologias. Eu tenho muita dificuldade de enxergar o futuro disso, porque é uma aceleração imensa, bancária, de serviço público e, enfim, de todo tipo, de toda a seara. Você quer ter o serviço no seu celular porque você não quer se deslocar até um órgão nenhum para carimbar um papel para algum tipo de assinato. Você não quer. Você pode fazer isso. Você pode acessar seu banco pelo celular, fazer o financiamento da sua casa pelo celular. Por que você vai para um banco para poder ganhar um órgão qualquer para um carimbar? Então eu tenho muita dificuldade de entender qual o futuro disso, o que vai acontecer e o tamanho desse problema que a humanidade vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde em proporções que, sinceramente, eu desconheço. Alguém arrisca? Eu tenho muito medo, porque, por exemplo, você tem vazamento que teve agora 220 milhões de dados. Você tem amadurecimento de inteligência artificial. você tem dados. Você começa a vazar tudo. Você consegue cruzar a informação. Tem até uma anedota disso que o Facebook sabe mais de você do que você mesmo. Você sabe como é que vai se separar porque você sabe que você está entrando em contato com pessoas de um século diferente. Então eles têm a inteligência artificial dessas grandes redes. Se chegar no ponto de grandes grupos desses, grupos criminosos, que tenham cruzamento de informação, consigam, você tem golpes hoje de as pessoas falsificando, dizendo que está sendo processado, quando você conseguir uma informação para embasar isso, informação de endereço, informação de telefone, de vida social, você consegue cruzar isso, a tendência é... A gente não tinha, por exemplo, esse problema do WhatsApp, porque a gente não tinha, talvez há três anos atrás, a questão da clonagem das pessoas. O golpe era outro. O golpe era mandar e-mail com um arquivo que era... Dizendo que era fotos e, na verdade, era um arquivo que entrava e quando você acessasse o banco, as coisas mudam, não é? O golpe vai fazer assim. Você não vê uma possibilidade do mundo retroagir em determinado momento? O problema é ficar tão grande que você retroage de alguma forma, pulverizando. Exemplo de... A democracia hoje, ela está atenta a esses grandes conglomerados digitais, porque já sabe-se como manipular grandes massas de pessoas para voto em A e voto em B. Então, já é uma preocupação e até pulverizar essas grandes empresas. Então, não há uma possibilidade de dar um passo atrás para evitar problemas tão grandes e manipulações de massas tão gigantescas? Danilo? Olha, dar um passo atrás, eu não acredito. Eu acredito no que está acontecendo agora, que eu acho que é o nível de conscientização das pessoas, esse assunto que há alguns anos, amigo, ninguém falava. Hoje, esse assunto, por exemplo, que o Leite falou do vazamento dos 223 milhões, está sendo falado nas mídias, em todas as mídias, né? É coisa que é difícil. Virou um assunto social. Virou um assunto social, exatamente, né? Virou um assunto também dentro dos comitês de grandes empresas, né? Então, eu não acredito que possa ter um retrocesso. Acho que o caminho de digitalização só fez acelerar e vai continuar acelerando. Acho que não tem como parar isso. O que eu vejo são esse nível de conscientização aumentando e algo que talvez só eu tinha, né? De, opa, eu não vou botar esse dado aqui na rede social, eu não vou informar meus dados aqui na farmácia, eu não sorteio. Eu acho que isso não vai ficar só em mim que trabalho com isso. Vai começar a atingir diversas pessoas de diversas faixas etárias, diversas classes. Então, eu acredito que esse é um lado que eu vejo crescer, as pessoas tomando cada vez mais ciência e consciência dos problemas e evitando algumas algumas atitudes, tendo tendo ali um cuidado maior quando for fazer algo, né? Principalmente em redes sociais, por exemplo. eu vejo isso. Quanto quanto aos grandes potências aí que tem uma infinidade de dados guardados e correlacionados das pessoas, né? Eu vejo uma pressão surgir principalmente de grandes potências econômicas, de grandes nações em cima talvez dessas dessas potências tecnológicas, né? Justamente porque dado é o maior é o mais valioso do século XXI é o dado, né? Com o dado você consegue grandes grandes ganhos, né? Então isso vai ter muito envolvimento acredito eu cada vez a gente vê isso, né? Começa a sair de dentro dos filmes e a gente vê isso na prática na realidade que isso vai ter vai começar a ser pauta de discussões governamentais, né? Isso vai estar chegando a patamares dessas discussões, né? Dessas dessas como é que eu posso dizer? É um nível de pressão muito forte, né? Não tem como como barrar uma mudança dessa. Exatamente exatamente Gleice, futuro? Eu sou eu sou um pouco pessimista entendeu? Eu acho que é assim se for falar uma questão política, social nós tínhamos eu acho que as redes sociais tornaram o mundo muito pior né? Tornou tornou uma questão de ódio né? De de preconceito de aflorar de sair um sentimento ruim que a gente via assim você pega a história do mundo da Segunda Guerra Mundial as coisas né? Vinha acabando você pega os anos 90 o início eu acho que as redes sociais fizeram muito mal né? Eu acho que é o ganho financeiro mesmo entendeu? Eu acho que eles estão tentando fazer alguma coisa agora na eleição do Trump né? De de tirar uma uma conta social de de botar a informação como falsa mas eu eu sou eu acho que eles são muito fortes muito grandes né? Eu fiz minha tese meu TCC foi foi eu defendia muitas redes sociais hoje mudou muito a minha visão sobre elas né? Que elas por exemplo você tem um instituto aqui que é o Jimmy Cuida né? Que trata sobre 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 crianças brincadeiras perigosas é um desafio cara eu não consigo entender você tenta desafiar o negócio para tirar uma coisa que está fazendo mal para as crianças Há um ganho mas esse ganho está se tornando menor do que os problemas que são gerados Exatamente eu acho que eu acho que tem que fazer aquelas coisas as pessoas estão muito é viciadas viciadas mesmo né? São notificações notificações das redes sociais querendo trazer você para ela né? Eu acho que vai ser necessário para a humanidade mesmo dar uma desintoxicação disso eu acho que para a saúde das pessoas para a saúde das democracias eu acho que é necessário fazer desintoxicar o que foi feito com essas redes sociais dos últimos 15 anos né? Bom eu prometi que não ia pedir 10 dicas né? Eu não vou pedir porque eu sei que você que trabalha com segurança passa o dia todo dando 10 dicas para a família mas para finalizar nessa câmera aqui eu queria que você se despedisse e a gente encerra o programa com a última palavra dos dois por favor Danilo Bom as dicas são voltadas não eu quero só que você agradeça que você se despeça das pessoas eu não vou lhe pedir dicas tá bom tá bom então obrigado aí pelo por esse tempo por essa discussão tão necessária tão saudável e é isso obrigado e cuidem-se cuidem-se dos seus dados dos seus da sua vida da sua exposição cuidem-se obrigado 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 pela oportunidade Hamilton a gente rever se rever que é uma dica só para as pessoas que estão muito cuidados o prejuízo de ações na internet são até muito piores do que da vida real tem uma pessoa falando com outra porque você não sabe quanto atinge você não sabe quanto uma ofensa atinge quantas pessoas atinge alguma imagem vazada quantas pessoas vão receber aquilo também muito cuidado não confie e tentem aprender tentem tirar um pouquinho das redes sociais eu trabalho com isso mas eu acho que as pessoas tem que viver mais a vida fora desligado disso por bem da gente mesmo bem da nossa sociedade senhores muito obrigado Danilo Gleison agradeço a vocês agradeço também quem nos acompanha lembrando que todas as quintas sempre às oito da noite uma nova nova edição do Acordo é disponibilizado muito obrigado pela boa companhia até semana que vem Música Música